Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre uma música que tá todo mundo comentando aí chamada Juntos e Shallow Now Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links sendo que o deles é o Método Boa de Cama, onde o experto em relacionamento é o Diego Masso vai dar dicas incríveis para você de casa ser muito boa de cama A música Shallow foi sucesso na voz da Lady Gaga com Bradley Cooper inclusive a música ganhou o Oscar, enfim, foi um estrondo e aí a Paula Fernandes pediu autorização a Lady Gaga para fazer uma versão em português dessa música Até aí tudo bem, só que ela traduziu a música como Juntos e Shallow Now Segundo ela, ela colocou essa palavra Shallow porque é uma palavra que tem aí um som bom, tem uma fonética boa e também seria algo mais fácil aí da letra que os brasileiros conseguiriam cantar normalmente Só que Juntos e Shallow Now significa Juntos e Rasos agora Então é algo que não faz tanto sentido, fica de fato um pouco estranho Mas se a gente trazer essa reflexão aí para os relacionamentos atuais faz muito sentido Tem muitos relacionamentos que as pessoas estão juntas mas o relacionamento é raso, o relacionamento é líquido, são amores líquidos Então é muito interessante a gente refletir através dessa canção em alguns relacionamentos que existem aí na pós-modernidade Será que a gente de fato está se entregando no relacionamento da forma como deveria, se doando como deveria Será que você está junto com alguém só por uma conveniência, só porque todo mundo fala que você tem que estar com alguém Não é legal ficar sozinho Até que ponto o seu relacionamento está sendo de fato profundo mesmo Ou ele está sendo raso, né? É uma reflexão interessante Por que eu estou com alguém? Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas Às vezes ela nem gosta tanto da pessoa Mas ela só está ali com aquela pessoa para preencher um buraco, para preencher um vazio E tem muita gente que fala que para curar um amor você tem que arrumar um outro amor E isso não é verdade, né? Se você terminou um relacionamento e não terminou de uma forma tão amigável O ideal é você se recompor, você se reconstruir E quando você estiver bem, aí sim você entrar em outra, né? Ou seja, o que a gente tem que evitar são relacionamentos rasos, né? Relacionamento só estou com aquela pessoa por estar Às vezes nem é uma pessoa que eu gosto tanto Nem me faz tão bem, assim Mas eu continuo insistindo em algo que não é de fato interessante Que não é prazeroso, que não é legal Eu só estou por uma mera aí comodidade Tem pessoas que estão com outras também por hábito Ah, todo domingo eu vou na casa dele Vira um hábito Não existe mais aquela coisa no relacionamento Tem aquela sensualidade, aquele afeto, aquele desejo Tá tudo morno, mas a pessoa continua pra manter uma aparência Às vezes, enfim Eu quero que você pense em relação a essa questão de relacionamento raso Será que vale a pena a gente manter um relacionamento raso? Lembrando que a vida é tão curta, tão única, tão singular Será que vale a pena a gente entrar nesses relacionamentos que não nos satisfazem, né? Que não nos preenchem Simplesmente é algo pra inglês ver É algo bem shallow, bem raso Não seja uma pessoa shallow Não entre em relacionamento shallow E quando eu falo em relacionamento profundo Não é só relacionamento romântico Eu estou falando também de relacionamento com amigos Amigas, né? Então, aquelas pessoas que quando você mais precisa Nunca estão ao teu lado Será que vale a pena manter esse tipo de relacionamento? E o que você está fazendo também pra criar vínculo Pra criar raízes com essas pessoas? Porque hoje no mundo virtual, no mundo tecnológico A gente só fica ali no WhatsApp A gente só fica nas redes sociais Quando foi a última vez que você tomou um café com a sua melhor amiga? Com o seu melhor amigo? Que você olhou nos olhos, deu boas gargalhadas Conversou sobre assuntos variados Enfim, a gente precisa ter relacionamentos mais profundos Só que relacionamentos mais profundos Eles demandam mais de nós Mas em compensação eles têm uma entrega maior Você se sente mais realizado Com pessoas que de fato se importam com você Com pessoas com as quais você se identifica Que você de fato ama Então procure ter relacionamentos mais profundos Nada de shallow Nada de raso na sua vida Porque de raso Pra que eu vou querer pessoas rasas Pessoas fúteis Relacionamentos rasos É melhor a gente ter poucos relacionamentos Mas relacionamentos de verdade Gente de verdade Gente que olha no seu olho Fala as coisas que você precisa ouvir muitas vezes Amigos que estão ali com você Para o que der e vier Então esta é a reflexão que eu quero deixar Aqui com você Tenha relacionamentos profundos Procure ter relacionamentos profundos E se esforce para isso, tá? Mas foi muito legal que Essa música foi Escrita dessa forma Porque eu fico pensando E os memes? O que a gente faria Se ela Tivesse feito diferente? Porque Os memes são maravilhosos, né? A internet não perdoa Ela é implacável E caiu em cima Da Paula Fernandes E do Luan Santana, né? Porque os dois Estão cantando Essa música Juntos Juntos se chama ou não? E você aí de casa O que você achou dessa versão? Já ouviu a música? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei Para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no Youtube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mas um beijão bem grande Nesse coração de baixo E na paz E até a próxima Tchau